Depois de mais de 17 anos de amizade, 8 anos de CS e 1 ano de legião... Bem galera, finalmente nós conseguimos. Pela primeira vez, não só um, mas dois membros do nosso grupo conseguiram um super drop no CS. Paulinho e Luquinhas, até com certa facilidade, logo nas primeiras estrelas conseguiram cada um uma M4-1S Fate. E assim como eles ficaram felizes lá atrás, em 2016, quando eu consegui minha primeira faca, depois minha tão sonhada Dragon Lore e várias outras conquistas que vieram na sequência, eu também tô feliz por eles. Porque num grupo de amigos onde não há inveja, é natural se sentir bem, se sentir contente com a conquista do outro. Mas isso não quer dizer que eu não vou atrás da minha. 178 estrelas suadas me darão 44 chances de conseguir uma M4-1S Fate. Float bom, Eren bom, de verdade eu nem tô preocupado com isso. Conseguindo uma, seja lá como for, já tá de bom tamanho. Ah, diabo, esse cara, olha esse reanjo, ó. Oh, mentira, mentira, meado, mentira, mentira. Mentira, mentira, mentira. Tô ligado, mano. Você já enjoou todas as skins, né? Que tal trocar ou comprar novas? Skins bom, que é o melhor, mas utilizado e confiável site pra você comprar ou trocar skins de CS. Na hora de trocar, você encontra as menores taxas do mercado e clicando aqui em cima, você consegue ganhar até 5 dólares de graça. Já na hora de comprar, o cupom DOG te dará 35% de bônus na hora do depósito. Ou seja, aquela skin que em outros lugares você pagaria 100 reais, aqui sai por 65. O estoque do site tá recheado, então não perca tempo. Vá até o link da descrição e dê aquela renovada no seu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cacho1337, Rian aqui. Galera, como vocês podem notar, eu não estou na minha conta. Essa conta aqui é do Gov, Felipe Gov, meu amigo, porque em Rio essa semana eu formei estrelas na minha conta, só que sozinho. Eu não conseguiria formar o suficiente pra gravar todos os conteúdos que eu tenho em mente, porque eu quero abrir ali também os chaveiros, quero abrir, enfim, pelo menos algumas vezes ali as skins também da coleção da Overpass. Então já que o Felipe Gov, ele sempre tá jogando comigo, com o Paulinho, com o Luquinhas, enfim, com o geral, eu paguei os passes dele e aí eu pedi, né, pra ele farmar estrelas pra mim. E aí o que vier aqui, mano, nós racha, tá ligado? Eu quero conteúdo. Fora também que a minha conta, vocês sabem, ela é uma merda pra esse tipo de coisa. Se eu conseguisse juntar minhas estrelas e gastar essa aqui, possivelmente, ainda assim, eu não ganharia nada na minha conta. Vamos ver se na conta do Gov é diferente. Pra cada item da coleção esportiva, eu preciso gastar 4 estrelas. 178 dividido por 4 dá um número quebrado, 44,5. Então, já que não há como abrir meio pacote, são 44 chances que temos e, ó, desses, eu vou pegar um item muito legal e sortear pra um de vocês, fechou? Então assistam-me até o final. Já podem ir comentando agora aí o código final do seu trade link. Tudo que tem a partir do canal de igual. Quiserem comentar no final também não tem problema, mas eu garanto que estou ganhando a M4 ou não. Algo bacana também eu vou mandar pra vocês, fechou? Então vamos lá. Coleção esportiva, 40 chances, tô nervoso pra caramba. Já deixem um like, galera. Se inscrevam no canal. Tá bom, tá bom. Primeira chance, o que que vem? PP Bison, célula fria. Mas é só a primeira. A primeira de várias. Outra igual. Essa é um pouco mais bonitinha. Terceira tentativa. USP. Melhorou um pouco, melhorou um pouco. Essa USP aqui, cara, não sei porque ela parece uma esquina meio valorante. Tenho essa impressão, não acho feia, não. Mas não é o que almejamos. Isso, muito menos. Vamos lá, gente. Tem muito jogo, tem muita coisa pra vir ainda, ó. Que é 47. Polican, Oliva. Nada legal. Merda nenhuma! O que eu gosto dessa coleção, além, obviamente, da M4-1S, é dessa Galil. Eu acho essa Galil espetacular. Acho ela muito bonita. A 1p, mais ou menos. Agora, Galil, eu sou apaixonado. Em breve eu vou estar com uma aí. E as estrelas vão diminuindo, ó. De 154 pra 150. Sabe a cara de ser graça. Tranquilo. Tá de boa. Cara, eu gostei muito disso que a Valve fez. Eu acho que, embora o passe ele seja caro, né? 90 reais. É uma oportunidade bacana aí das pessoas conseguirem skins jogando, né? Só se, enfim, esforçando no jogo. Algumas pessoas estão com a sorte aí de tirar uma skin cara. Tira uma M4-1S fade, enfim. Supondo que a M4-1S fade. Plus, no mínimo. 900 dólares. No mínimo. Pô. Você investe 80 conto no jogo. Joga pra caramba. Tira uma M4-1S fade. Vai tá lucro aí, velho. Espero ter esse lucro. Espero ter esse lucro. É tenso, gente. É tenso, mano. E-250. Pequeno porte. Mais uma. E a Mp5. E as estrelas, elas vão sendo gastas. E conforme aquele número vai diminuindo, a nossa tensão vai aumentando, cara. A sua tensão vai aumentando. Vamos lá, pessoal. Bonita. Quer dizer, mais ou menos, né? Não é o que almejamos. Nós vamos continuar. Tranquilo. Mais uma. Beleza. Beleza. Temos mais 24 tentativas. 24 é um número grande. Pelo menos eu considero. 24 chances para conseguir uma M4-1S fade. Tangível. Um sonho tangível. Continuar acreditando. Ai, galera. Estou ficando tenso, mano. Estou até a caráter hoje. Plane rosa, camiseta amarela, cores presentes na skin. O que virá agora? Eu acredito. Tenho certeza que ela vem agora, mano. Bagulho é não desistir, pessoal. Não vamos desistir. Nós vamos conseguir. Ah, o Luquinhas e o Paulinho conseguiram ali nas primeiras. Não tem problema, mano. Não tem problema. Seria demais pedir que um terceiro também conseguisse ali de comecinho. Para nós, será mais sofrido, será mais difícil. Mas nós vamos conseguir. Vem tranquilos. Essa animação é muito louca, velho. Essa animaçãozinha aqui é muito louca. O nosso melhor drop até aqui é MP9 Tricolártica. Não gostei, não. Cara, ela faz referência. Quer dizer, parece, né? Ele é agente antigo, CS 1.6. É isso mesmo. Não só parece. Ai, gente. Mais 10 chances. Últimas 10. Será que eu vou conseguir nas últimas, mano? Essa animaçãozinha do boneco correndo é espetacular. Está acabando, mano. Está acabando. O aparecimento de cabelos brancos. Mano, não é possível. Será que a Valve zicou o meu IP? Falando sério. São duas chances, pessoal. Nossas duas últimas chances. Vai ser na última. Vai ser na última. Eu sempre falo que nunca vem na última, mas será na última. Podem acreditar. M4A mais fade. Galera, recebam. É lamentável. O que é isso aí, mano? Merda, mano. Sobrou dois pontos. Dois pontos eu... Mano, eu pego um adesivo. Dois, no caso. Pelo menos aí é um adesivo legal. Pô, de adesivo estamos com sorte aqui, hein? Agora eu vou comprar mais passe, mas eu vou tentar na minha. Vamos para a minha conta? Minha conta vocês sabem, né? A Valve caiu minha boca agora, mas vamos lá. 135 estrelas. Já tem pouco para upar. 135. Dividido por 4, 33 chances. Os 44, né, que tivemos lá do Gov, 77 chances. O Gov, inclusive, ele tem um videozinho. Eu vou pedir para ele mandar para colocar aí no vídeo. Eu estava gravando a etapa do Discord com o celular, quando o Paulinho conseguiu o M4A1S feito. Foi... Foi demais. Ah, viado, esse cara. Olha esse viagem, ó. Mentira! Mentira, viado! Mentira! Mentira! Mentira, viado! Mentira, viado! Agora é... Agora é minha vez, né, gente? Não. Ai, eu não confio muito na minha conta. Vocês sabem, não confio mesmo. Mas... Vamos na esperança. Vamos na fé. Dá para... Dá para sonhar. Por enquanto, só merda. Que isso, rapaz? Você é calma! Me desculpem o termo aí que eu estou utilizando, mas é o que dá para descrever. Mano, que MP5 horrorosa, cara. Aí eu falo e vem outro. Horrorosa é o M4A1S feito. Aí agora não vem, né? Agora que eu xingo, não vem. Incredible. É inacreditável. Vamos, gente. Vamos acreditar, mano. Vai dar bom. Vai do nada brotar um item vermelho. Na nossa tela, tá ligado? Um item de raridade vermelha. E o único item de raridade vermelha possível aqui é a M4A1S feito. Vai aparecer. Vai dar bom. É louco. Vamos, pessoal. Vamos. Vamos acreditar, mano. 55 estrelas ainda. Dá um pouco mais de 10 chances. Não dá para desistir, velho. Não dá para desistir, mano. Que merda, hein? Vamos, velho. Que venha. Essa M4A1S feito. Agora. Não quero nem escutar, mano. Vou sentir o que vai ser agora. Vamos, vamos. Ah, mano. Estou sofrendo. Por antecedência. Ainda tem estrelas. Enquanto houver estrelas, a fé, a esperança. Mas está acabando, hein? 19 estrelas. Há minutos, estávamos com 130 e poucos. Sei lá. Porra. O Luquinhas e o Paulinho, mano, baram toda a sorte já desse Discord. É a última. É, galera. Bem, pelo menos temos três aqui. Para pegar um chaveiro. Para eu ter sorte no chaveiro, ó. Tive sorte. Peguei um baita de chaveiro legal, pô. Cuspe roxa, cravejada, né? Tem a ver um pouco com o canal. Mas... Muito distante do que eu esperava. Não vou destir. Vou continuar tentando. Eu vou jogar... Mano, dentro dos próximos dias. Nas próximas horas de CS. Para pegar a estrela. Não está anotado. Quero só mostrar uma paradinha para vocês aqui na minha Steam. Inventar. Proposta de troca. Agora eu curto propostas enviadas. Ó, antes tem uma proposta que eu enviei mais cedo. O cara que utilizou o cupom dog no que drop. E, além dele, para o PTK. Eu enviei aqui uma talon. Um pouco antes, para o Rix. Essa é a Skeleton Massacre. E aí, só fazendo uma correção mais cedo. Eu falei para vocês que a Falcon era a última faca que faltava do sorteio. Mas não é. Ainda tem essa Nomadzinha semi-blue jam. De verdade. Essa faca aqui tem muito azul no playside. Ela vai para onde vocês que utilizam o cupom dog lá no que drop. Ou ainda vai utilizar. Só que, assim, quem utilizar a partir de hoje. Além dessa Nomad. Já vai concorrer também automaticamente. O novo sorteio. Envolve M4 Ice Fade. Com um dos pingentes mais raros do jogo. Além, é claro. De várias outras facas. Ah, dog. Mas como que você vai sortear uma M4 Ice Fade se você ainda não tem? Já estou negociando já, galera. Não soma como várias. Vamos ver o cupom dog. Para participar dessa última faca do sorteio passado. O formulário desse sorteio. Vou deixar na descrição também. E, automaticamente, você já pode preencher também o novo formulário. Os dois estarão na descrição desse vídeo. Então, é isso. O que drop. É muito melhor que a Valfa abrir caixas. Muito. Estou falando que vale a pena você colocar todo o seu dinheiro lá e abrir? Não. Sabe aquela minha cálcula. Do 80 a 20, 70 a 30. A grana que você já destinou para gastar com skins do mês. Vamos supor, 100 reais. 70% você já compra uma skin direto. O restante você bota no que drop. Por quê? Porque esses 30 reais do exemplo. Podem se transformar em 60. 120. 300. Até 3 mil. Você também pode diminuir pela metade. Tipo, 15 conto. 10. Ou zero. Então, para o seu inventário sempre estar evoluindo, a maior parte você tem que já pegar um skin direto. O restante você bota no que drop. Usa o cupom dog para concorrer ao sorteio. Porque, às vezes, você pode perder no site e ganhar comigo. Como também você pode ganhar no site e ganhar comigo. Acontece com muitas pessoas, inclusive. Então, cupom dog fechou. E aí, mano? Para vocês, galera. Pô. Eu não sei nem o que mandar aqui, velho. Eu vou mandar esse chaveiro, né? Mais legal do que qualquer outro skin que eu possa ter ganho aí. E aí, enquanto isso, eu vou deixá-lo preso aqui na minha USP. Quando liberar, eu tiro aqui e mando para onde vocês mandar o trade link. Tamo junto, gente. Lembrando, todos os dias tem vídeo novo. Eu e o Ian vou ficando por aqui. Até o próximo dia no canal com o Chão 1337. Fá. Lou. Eu e o Ian vou ficando por aqui.